O campeonato francês foi muito equilibrado. Há muito tempo não tinha esse equilíbrio todo. Eu considero que foi um dos maiores presidentes da história do futebol francês, talvez o maior. O que os hinchas querem são títulos. O que resta no final, em 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, são as emoções. A criação. A CIDADE NO BRASIL